O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Ney Baiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Mulher fica ferida em acidente de moto. Na manhã deste sábado, 24 de agosto, aconteceu o acidente em Guaxupé. Segundo a condutora da motocicleta Factor, ela seguia na avenida Presidente Tancredo Neves, do centro sentido ao bairro, quando teve sua preferencial de direção cortada pelo condutor de 72 anos, que estava no veículo Chevette, não tendo como evitar o acidente. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o hospital da cidade, com vários ferimentos. O idoso informou que seguia do centro para o bairro Recreio dos Bandeirantes, pela rua João Dias Filho, e ao entrar na avenida, não percebeu a aproximação da motocicleta. Ocorrendo a colisão, a polícia militar esteve no local para controlar o trânsito até a retirada da vítima e dos veículos do local. Pessoal, hoje eu estou meio rouco aí, mas o culpado é o Renato e Giovanelli, viu? Nós fomos numa apresentação dele, dos dois, lá em Mococa, e, como sempre, a gente não sabe cantar e tenta fazer alguma coisa, e acompanha as canções deles aí, as músicas deles, e acabei ficando rouco aí. O culpado é os dois, viu? Eita, Renato e Giovanelli, um abraço para vocês. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiver TV. E você, conhece Guaxupé? Então visite agora mesmo a cidade do turismo. Artesanatos, turismo religioso, de negócios, turismo rural com lindas fazendas e casarões centenários. Ah, e não para por aí. Em fevereiro, temos a Femagre. Em junho, a cidade recebe o Guaxupé Café Festival. Em julho, a Expo Agro e a belíssima exposição de orquídeas. Em dezembro, a chegada do Papai Noel e o Natal de Luz. Visite Guaxupé, venha se encantar com a beleza de nossa cidade.